X ou X, filme de terror slasher dirigido, escrito e produzido por Ty West. Na história a gente acompanha um grupo de jovens cineastas na década de 70 que partem em uma viagem para a zona rural do Texas para gravar um filme adulto. Mas quando os idosos anfitriões do local descobrem o que eles estão fazendo ali, o elenco passa a ter que lutar pelas suas vidas. Esse é talvez o filme de terror mais aclamado do ano que muita gente estava esperando e que revisita o início de um gênero que tem sido colocado um pouco de lado aí nos últimos anos no terror, principalmente quando se trata de filmes bons, que é o slasher. Mas será que ele é um filme bom ou é só mais uma tentativa frustrada de reviver o gênero? Eu já vou te responder isso. Ele foi feito aqui por um cara chamado Ty West, que é um cara que tem bastante experiência com filmes de terror, alguns deles como o Hotel da Morte e o VHS, onde ele dirigiu um dos curtas. E esse filme aqui foi produzido pela A24, o que explica um pouco desse alvoroço em volta do filme porque é uma produtora bem querida aí pelos cinéfilos, principalmente para a galera do terror, responsável por alguns dos filmes de terror mais aclamados aí nos últimos anos, como O Midsommar, A Bruxa, Hereditário, que inclusive eu tenho um vídeo especial aqui no canal, que na minha opinião é um dos melhores filmes de terror da década passada. E dá pra ver que eles estão investindo cada vez mais nesse gênero que geralmente dá tão certo no segmento deles voltado para o cinema independente. E pra isso eles trouxeram aqui um elenco que realmente chama a atenção. Alguns que dão pra destacar aqui são a Mia Goff como a protagonista aqui, a Maxine, a Jaina Ortega, que faz a Lou Reign, é uma atriz que tá em vários filmes de terror slasher ultimamente, como A Babá e Pânico 5. E também o ator e rapper Kid Cud, que faz o Jackson, que junto com as meninas aqui, são um dos atores e atrizes de filme adulto que eles vão gravar. Desde o início do filme não tem como não perceber a homenagem que esse filme é ao Massacre da Serra Elétrica, um filme que vocês sempre me pedem, inclusive, pra eu comentar aqui no canal, em breve eu vou trazer um vídeo, tanto pela época em que o filme se passa, na década de 70, quanto pelas referências estéticas do filme que lembram muito um filme daquela época. Já no começo a gente vê os personagens viajando na estrada dentro de uma van, igualzinho a gente vê no começo do Massacre da Serra Elétrica, daí a gente já começa a sacar as referências. A parte de direção de arte aqui é espetacular, a fotografia eu gostei muito, como eu falei, remete àquela fotografia de película com granulado, apesar do filme ter sido rodado em digital, mas dá essa estética de um filme feito ali na década de 70. A edição também ajuda muito nessa estética, a gente tem alguns tipos de transição que não são mais usados atualmente no cinema digital, mas que imitam o que era feito na película naquela época. Tem também o uso do zoom em algumas cenas, usado pra criar atenção e intensidade em alguns momentos. O local ali onde eles estão, aquela fazenda, remete muito ao cenário do próprio Massacre da Serra Elétrica, inclusive, uma curiosidade, apesar da história teoricamente se passar no Texas, o filme não foi gravado no Texas, nos Estados Unidos, e sim na Nova Zelândia, mas a gente não percebe porque é tudo mato ali em volta, o que dá ainda mais desespero porque é o local perfeito pra jovens ficarem sozinhos com alguém maluco da cabeça querendo matar. Se esse filme tivesse sido lançado naquela época, ele seria o anticristo em forma de filme. Inclusive isso é colocado em discussão aqui no filme, não só por ele ter bastante violência, gore, tem cenas bem pesadas visualmente, mas também pela forte relação aqui com o sexo. Como eu falei, eles estão indo gravar um filme adulto ali, então a gente tem, além do que se espera de um slasher, que são cenas bem violentas, a gente tem cenas de sexo que são bem visuais, claro que é tudo atuação ali, mas que tem essa intenção de realmente trazer essa questão do que é considerado perverso, principalmente pra moral da religião. É uma coisa inclusive resgatada ali do Massacre da Serra Elétrica, que tinha essa intenção na época de chocar mesmo as pessoas através da violência e do que era considerado moralmente aceitável no cinema naquela época. O filme foi inclusive bem criticado quando ele foi lançado por conta disso. E essa discussão sobre o sexo, ela é muito importante aqui pra falar sobre esse conflito entre questões morais que existe entre gerações. A gente vê aquele grupo de jovens ali que pensam bem diferente sobre relações amorosas, com relação às morais religiosas, por exemplo. E tem aquele casal de idosos que teoricamente são um casal mais conservador, mas que ainda assim tem a questão do sexo também. Porque a gente vê ali que aquela senhora, ela já não tem mais aquilo há muito tempo, né? Os dois ali já estão bem de idade. Então quando ela vê aqueles jovens ali tendo aquilo que ela não consegue ter mais com o seu marido, vira uma chavinha ali na cabeça dela e começa essa chacina que a gente vê acontecer durante o filme como todo bom slasher. A maquiagem desse casal, inclusive, é uma coisa que eu queria comentar porque me chamou a atenção, porque os atores, eles não são tão velhos assim quanto a gente vê visualmente, que são o Stephen Ur, e pasmem você, quem faz a esposa dele, a Pearl, é a própria Mia Goff, que também é a Maxine, a protagonista aqui do filme. E isso, claro, que é proposital, porque a gente vê que existe uma relação entre as duas personagens ali em questão de identificação. No final, eu vou falar uma coisa que você vai entender o porquê. A Pearl, ela se vê ali na Maxine como uma mulher que era muito desejada quando era mais jovem, mas as duas tomaram rumos bem diferentes na vida. E isso é usado para discutir esse conflito entre gerações que existe aqui, que literalmente entram em conflito com um tentando matar o outro. Então tem essa questão do terror corporal, que é até um subgênero no terror, que enfatiza essa questão da violência no corpo humano, como a gente vê bastante aqui. Mas também na maquiagem ali daqueles idosos da fazenda, que são assustadoras. Eu fui ver depois, e eles demoravam em torno de 10 horas para preparar a maquiagem deles para filmar. E realmente a gente vê que o efeito é muito eficiente em deixar a gente incomodado. Por conta dessas discussões, o filme dá uns momentos para a gente refletir sobre isso e que são mais contemplativos. São momentos que são mais extensos propositalmente, o que em algumas partes eu não acho tão necessário. Eu confesso que teve momentos ali que eu achei muito olha o que eu sei fazer, tecnicamente. Uma cena, por exemplo, com a Pearl dançando ali depois de ter matado um deles. Mas eu entendo também que isso adiciona a bizarriça do filme, e que esse tempo nele é necessário para a gente processar essas discussões que o filme está querendo trazer para a gente. Então, não é algo ruim, mas talvez para algumas pessoas pode deixar o filme um pouco cansativo, principalmente no começo, que o ritmo é mais lento e tal. Eu acho que se tivesse uns 10 minutos a menos, pudesse resolver. A trilha sonora também é fantástica. Ela adiciona muito a essa bizarrice do filme. O filme tem muito essa atmosfera assim, bizarra, sombria. Ele usa uns sons ali de uns gemidos que parecem os gemidos de pessoas se amando, vamos dizer assim, mas que são meio bizarros, é aquela coisa mais assustadora do que sexual. Então, eu gostei muito dessa trilha sonora que é composta pelo Tyler Bates, que já fez trilha sonora para o Guardiões da Galaxia 2, Watchmen, junto com a cantora Chelsea Wolfe. No geral, eu gostei muito do filme. Eu acho que pode surpreender muitas pessoas que vão até achar melhor do que espera. É um terror slasher clássico, mas que executa tudo com muita elegância na parte técnica. Ele é bizarro, é violento, é incômodo e que de quebra ainda traz algumas reflexões que são bem colocadas pelo roteiro e que deixam a gente apreensivo o tempo todo e que vão, inclusive, se estender para um novo filme. Lembra que eu falei que vocês iam entender o porquê? Que vai ser focado na Pearl, que vai se passar antes dos acontecimentos desse filme aqui. E se isso virar uma saga, eu, sinceramente, estou animado para ver. Então, por tudo isso, eu dou para X uma nota 9. Muito bom, apesar do ritmo, às vezes, ser lento demais e acho que isso pode influenciar na experiência de algumas pessoas. Então é isso, se você for assistir ou se você já assistiu X, comenta aqui o que você achou do filme. Esse vídeo só está sendo possível graças ao apoio de pessoas como o Renan Andrade e também da loja Geek2Geek e de várias outras pessoas que apoiam o canal financeiramente lá no Apoias. Então, considere você também a se tornar um apoiador do canal. E se você é novo por aqui, eu sou o Caio de Aquino, e se você é só comentada, tem crítica de filme aqui toda semana. Se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder e manda ele para os seus amigos porque isso ajuda muito o canal a crescer. E é isso.